Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Fala aí rapaziada, beleza? Sinks aqui voltando com vocês em Need for Speed 2015. Galera, vamos continuar aqui então algumas corridas, né? Eu quero ir logo para a parte onde vamos escolher nossos ícones, né? São cinco personalidades que estão dentro do jogo, personalidades do mundo real, pessoas famosas de determinados setores do automobilismo, né? Alguns representantes como estilo, customização, ressauração, drift, etc e tals, né? E, bom, eu acho que já sei qual desses eu vou escolher, né? Mas ainda não sei como que vai ser feito isso e se a gente realmente tem que escolher um, né? E deixa eu colocar aqui rota para essa aqui, tá aqui do lado mesmo. Então é uma parte bem legal aí do jogo que pegaram algumas celebridades do submundo aí do automobilismo, né? Um deles eu acho que o mais famoso que todo mundo conhece é o Kim Block, né? Que já fez aqueles vídeos muito fodas lá de drift cabuloso, que, né? Cara, sensacional. Acho que praticamente todo mundo aqui que está vendo esse vídeo tem interesse, assim, por jogos de corrida ou corrida em geral. Deve ter visto o vídeo, cara. Não é possível, mano. É um barato louco mesmo. Então vamos lá. Agora, aquela menazinha da mecânica, né? Estava chamando para fazer uma corrida, né? Então eu vou fazer uma corrida aqui com ela. Para a gente ganhar aí também pontuação edeneiro. Para a gente começar a customizar bastante o nosso carro, que é uma das coisas mais legais aqui do jogo, cara. Eu vou tirar esse para-choque horroroso que está aí, né? Então vamos lá, galera. Para mais uma corrida. Aí, hein? Meu nome dela. Isso. Ok, vamos lá. Vamos pegar o carro em alta direção. Galera, não esqueçam de deixar aquele like baroto aí. Eu agradeceria muito se esse vídeo aqui fosse bem avaliado por vocês aí. Se você curtiu, está curtindo a série de Need for Speed, não esqueça de ajudar o canal clicando no like aí, que ajuda muito mesmo isso. Vocês não têm noção, mano. Então bora lá fortalecer aí, galera. Conto com vocês e já vou passar a M aqui, hein? Falou. Opa, bugadinha. Oh, que isso, rapaz? Vamos por fora aqui. Já tem o nitroso, né? Para soltar. Já vou soltar aqui, porque ele recarrega rápido até, né? Ainda estou no estágio 1. Vamos correr bastante para a gente pegar os nitros mais fodas. Todos os equipamentos mais fodas. Trocar de carro, etc e tal. E, cara, estou empolgadíssimo para jogar esse jogo. Principalmente desse lance dos ícones também aí. É bem da hora. Um mundo bem legal que a EA está tentando trazer por esse Need for Speed aqui. E tentar recuperar o nome, né, cara? Que era fortíssimo, né? Até o Monster Hunter 2015. 2015, ou 2005. E também até o Carbon, né? Vamos dizer assim. O Carbon eu gostei bastante. Mas depois nunca mais tive muito interesse para jogar. A não ser o Hot Pursuit, né? Por ser Hot Pursuit. Um dos primeiros Need for Speed que eu joguei no Playstation 1, né? E o Hot Pursuit eu gostei também, cara. As perseguições lá são sensacionais. O jogo está dando umas levas travadas aí. Que bagaça é essa, mano? Caraca, velho. Eu estava ganhando o bagulho. Um vacilo aqui e eu me ferrei. Ah, nem, velho. Não, mano. Tem que ganhar essa corrida aqui, cara. Custe que custar. Vou pegar o vácuo de todo mundo aqui, ó. E passar. Passar o pepino aqui, ó. Pepino. Não! Nossa, quase, velho. Olha o cara com o Skyline aqui do meu lado, mano. Sai pra lá, sai pra lá. Opa, cuidado aí. Ainda bem que ele segurou o carro. Senão ele ia provavelmente fazer eu girar junto com ele, né? Caraca, mano. Os caras estão na cola, velho. Não está fácil, não. Tem que melhorar o meu carrinho já, mano? Que absurdo. Bom, essas trabalhadinhas no jogo aí, espero que não estrague o vídeo. Nem dê aquelas bugadas cabulosas. Novo recorde. 4 mil no bolso, hein? Afundo, velho fantasma. Mandou bem. Vai lá. Falou, M. Ó, já tem coisas novas, né? Pra gente adquirir, mas... Opa, peraí, não. Nossa, derrubei o pó. Ah, ela já está me ligando de novo, velho. Tá, depois ela liga, vai. Peraí, deixa eu ver aqui. A próxima corrida é do modo história mesmo, né? Tem vários desafios que a gente pode fazer pra ganhar dinheiro também. Ó, prova de drift. Competição de drift, olha lá. Aí, aquele lá é o carro do Kim... 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 Kimbuk. Né? Tem aqui. Cavalo de pau. Esse aqui é o Kim já fez, né? Eu vou aqui primeiro. Que é só encontrar alguém. Acho que não é corrida agora, né? Vamos teleportar pra lá. E... Hashtag Vida Bandida. Polícia tem potência. Combata fogo com fogo. Hashtag Vida Bandida, mano. Drift não é exclusivo de eventos. Mande um desafio e faça Drift. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Como é que é uma cabeça de cabeça? Engage como sua corrida está chegando. Deixe-me saber. Ai, já perdeu, filha. Só aceita. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. O que significa isso? Isso tudo bem? Eu entendo como é, meu filho. Você é tão confiante, você vai dar um pouco a gente, hein? R$4. Não vai perder aquele colégio, mano. O que você vai, você vai precisar de plan B. O pai, você pode aprender algo de nosso amigo aqui. Você sabe que ele mantém a boca fechada e os olhos abertos, mano. O que você vai fazer? Vamos lá, cara. Eu gostei. Como você vai? Como vai? Ah, quase tempo. Como muito mais de uma caixinha você teve, Spike? Você está bem, cara. Você vai dar uma coisa. Isso não pode ser mais lourado. Você acha que Magnus fez isso hoje por fazer isso? Não, mas depois de novo, ele não é você. Ei, ei, você ouve isso? Ah, sim, isso é o som de mim, não dá um damn. Parece que é hora. Keepa o telefone handy, man, porque hoje é realmente difícil. Vou pegar isso. Vou pegar isso. Bom, vamos conhecer ele ou não? Magnus, se eu não me engano, é o cara da restauração, né? Então vamos lá, deixa eu... Ainda estou me acostumando com os botões aqui que acionam os mapas, né? Que é o direcional para cima. De novo contra ela, né? Tá, vamos lá então, galera, fazer mais uma corridinha. Que é nozes, mano. Tá, deixa eu fazer a corrida aqui de novo com a Amy. Porque também vamos liberando coisas dentro da oficina, né? De graça, creio eu. Aí é legal. Já está mó lá na frente, velho. Já está mó lá na frente, velho. Já está mó lá na frente, velho. Não, cara. Alô! Bom, nem sinal dela né cara, acho que o carro tá bom até, mas não sei se já vira customizar alguma coisa. É desnecessário esse Drift agora, só perdi tempo à toa. Beleza. Você não existe, tem meu respeito, valeu Gregorio. Bom, beleza, desafiamos a... quer dizer, ela nos desafiou né, e perdeu de novo. Agora tem lá com o Spike novamente, não sei se vamos conhecer um dos primeiros ícones agora. Tá, a gente já pode... eita. Ah, tem uns bagulho de peças aqui galera, que a gente pode coletar no mapa. São peças grátis. Há três tipos de itens espalhados por Ventura B, locais de zerinho, vistas e peças grátis. Desencontre, consiga todos eles para ganhar reputação e melhorias para o seu carro. Verifique o minimapa e marcadores no mundo, conforme explore e compete. esse bagulho do zerinho aqui é só a gente ficar atando zerinho né, basicamente. Vamos ver se eu consigo aqui, porque né, esse carro aqui é meio embaçado. não tem tração traseira né, aí fica meio difícil. É, nunca, esse carro aqui não vira muito não velho. É, tinha que ter tração traseira velho, é muito difícil com tração na dianteira né velho. Bom, deixa quieto, depois eu faço com outro carro né. Eu vou pegar e vou, nossa M de novo cara. Ela gosta de correr contra mim. Vamos aqui no spike, agora sim é corrida né. Corra até o fim, é um sprint de ponto a ponto vence quem cruzar a linha e chegar primeiro. Beleza então mano, vamos lá. Dirija na contramão é pura emoção e reputação. Hashtag aula de rap. Vamo lá então galera. Vamo lá então galera. Vamo lá então galera. Acho que eu peguei um caminho errado aqui, né, velho? Acho que já era pra mim, mano. Caraca, sem querer. Fiquei lendo ali. Mano, atendi sem querer, cara. É uma rota de Ging... 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 Rana, sei lá. Gincana. É mó difícil. Acho que eu vou falar de Gincana mesmo, então. Vamos lá correr de novo, galera. Vacilei ali, fiquei lendo e perdi o rumo de casa. Olha o que nós temos aqui. Fiquei pronto, meu amigo. Aqui não vai nada. Vamos lá. Foi junto com eles aqui, né? Senão eu vou ficar só em cima do traçado agora. Olha esses lagzinhos que dá no jogo, velho. Que coisa horrível. Anda, fi. Caramba, viu? Sai! É, foi aqui que eu me perdi. Falou de novo. Ô, louco. O que o que o Spike tá fazendo aqui, cara? Soca lá, mano. Caramba, mano. Caraca, maluco folgado, velho. Bom... Parece que tava fácil, mas de repente os caras te acompanham de um jeito. Ó, todo mundo passando, tá, né? Como assim, mano? Na reta aqui, meu carrinho não tá dando pro cheiro, hein? Soi, manos. Vamos pegar bastante vácuo. Eita, preula. Mas não tanto, né, mano? Vamos lá. Dá tempo de recuperar ainda. É uma corrida longa até. Ó, Infamous. Olha só as lagadas que dá, velho. Que coisa horrível. Caraca, o táxi me prendeu legal, hein? Rapaz... Falou! Tá, conseguimos passar mais um então, galera. Como, cara? Como você tirou isso? Yo, mesmo após o Flamengo tão ruim, você ainda torna a cabeça. Mano, você lembra o Bryn, certo? O cara da última corrida? Bem, ele não vai parar. Ele quer remaster. É só você e ele. Você vê o que você tá fazendo, mano? Nice! Yo, paz! Pô, não gostou de apanhar, então vamos lá. Vamos aceitar o desafio dele, galera. Ah, já tá aqui. Opa, se bem que tem uma... Peça grátis ali. Ué, não marcou, tá? Ainda tô apanhando o bagulho. Aí, rota! Olha só que jogo troll, mano. Já peguei esse, velho. Pra que deixar tá ligado no mapa? Mancadinha. Ou deixa os que eu peguei. Pô, sei lá, né? Mas vamos lá. Detonando o turbo. Fácil, né? Vamos ver se vai ser fácil mesmo. Não sei pra que qualquer rota ali, mas tudo bem. E aí o que tem? No, aqui você tá. Ok, pequeno... Vamos lá então, moçada! Vamo lá então, moçada! Vamos ganhar mais uma corrida aqui Pra gente poder começar a customizar o carro Liberar umas peças E também Deniro Pra poder comprar E agora tem polícia Oh louco bicho Parece que vai ser um pouquinho grande a corrida Quer dizer, nem tanto Ganhei novecentão só por fugir da polícia Tá bom, né? Quer dizer, aquela lá era multa máxima, né? Creio eu Não faz sentido ficar ganhando dinheiro por ter fugido Caramba, velho Parece que tava tudo sob controle Caramba, perdi, velho Não creio Primeiro revés aí, galera Não Será que dá pra refazer, velho? Parece que não Poxa vida, hein? Competição de drift Eu acho que por enquanto deu, né, galera? Vou ficando por aqui, beleza? E vejo vocês então no próximo vídeo Aqui de Need for Speed 2015 Não esqueça de deixar aquele like maroto Pra tá ajudando aí o canal, beleza? Trazer mais e mais jogos aí pra vocês Rapdex Falou! Que parou! Perfeição de drift